Nação, um só coração. Inspirado por grandes conquistas e grandes vitórias. Vamos escrever uma nova história de união e transparência. Chegou a hora. Vem com a gente ser um sócio torcedor. Escolha o seu plano. Agora tem mais vantagens e descontos. Você ganha e o Remo ganha também. Seja um novo sócio torcedor. Juntos faremos um Remo mais forte e transparente. Boa tarde pra você. Fala a maioria. Salve, salve, torcedor do Clube do Remo. A partir de agora, ao vivo, na apresentação oficial do novo técnico para a temporada de 2020, Rafael Jacques, que está aqui ao meu lado direito, mas que vai apresentar oficialmente, que está do meu lado esquerdo, é o executivo de futebol, Carlos Quila, que dá o seu boa tarde aos amigos, agora ao vivo, aqui na Remo TV, na apresentação oficial do novo comandante técnico para a temporada de 2020, grande Carlos Quila. Por gentileza, apresente e diga como é que foi, até chegar a apresentação hoje, em cima do lance, aqui na Remo TV, aos torcedores do Clube do Remo, a chegada de Rafael Jacques. Um grande abraço pra você. Boa tarde, Quila. Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui novamente, nesse momento, apresentando aqui o nosso técnico, Rafael Jacques. Um belo trabalho que ele desenvolveu nesse tempo todo no São José, em Porto Alegre, classificando para mata-mata da Série C. Um profissional que tem essa vivência e essa experiência na Série C, que é o nosso objetivo principal na próxima temporada. A gente já alinhou algumas coisas com a diretoria, viemos trabalhando no sentido da montagem do grupo para a próxima temporada. Então, Rafael, fica à vontade para as tuas considerações, para tu passar a mensagem aí para o nosso torcedor. Por gentileza aqui. Rafael Jacques, por gentileza, a sua palavra. Seja bem-vindo, desde já. Boa sorte, energia positiva, que essa torcida vai te abraçar com o grande trabalho que você vai fazer. Desde já, bem-vindo ao Clube do Remo, o maior do norte do Brasil. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para mim, é motivo de muito orgulho, de muita felicidade, estar fazendo parte desse grande clube. Desde o início da competição deste ano, já brilhava os olhos de poder jogar contra, principalmente agora, estando juntos. Então, posso dizer a ti, aqui na diretoria, toda a comissão técnica, os jogadores, principalmente a torcida, os torcedores, que meu coração me trouxe para Belém. Um desejo muito grande, muito contente e muito orgulhoso de poder fazer parte deste grande clube, dessa imensa nação. Jacques, você tem uma característica muito do futebol gaúcho. Eu me lembro até que, conversando anteriormente com você aqui em off, e agora o torcedor vai poder saber, eu observei na viagem que estive no jogo entre o Clube do Remo e São José, que o Remo perdeu, inclusive, com o gol do Dudu Mandai, reforço para a temporada de 2020. Aliás, um jogador que você conhece muito bem, que vai tocar nesse assunto daqui a pouco. Mas me chamou muito a atenção do teu estilo de ser. Por quê? O que eu observo aqui no futebol paraense, que eu senti um pouquinho mais de tempo, já deu para observar também o Jacques, vai agora no dia a dia poder observar isso também. O torcedor, ele pode até aceitar uma derrota que já é difícil. Mas ele quer que os caras ralhem, suem, se botem sinal, até sair sangue. Perdeu, mas lutou até o último minuto. Aí ele vai te aplaudir, aplaudir o torcedor. Agora, jogador mole, time mole, time que aceita perder. Como tivemos várias oportunidades de observar, inclusive esse ano, esse torcedor, não é que ele joga em pedra, mas ele se revolta magoado. Você jogou futebol, você vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, o teu estilo me pareceu muito vibrante à beira do granado. Teve uma hora lá, até que eu conversava com você, torcedor, que eu estava lá e observei, ele queria morder a bola, revoltado. Ele pegou a bola e queria morder, bateu lá no chão. Por quê? Porque houve um contra-ataque de um atleta que não fez o que você pediu. Então, o torcedor gosta de treinador vibrante, treinador disciplinador, treinador que cobra até o último segundo. Eu observei se você queria que você falasse dessa característica, se bate ou não, será que eu olhei errado ou olhei certo? Olhou certo, Nelson. A gente, quem está no futebol, eu desde criança, como atleta e agora como treinador, sou muito sanguíneo. Muito sanguíneo. O futebol não tem tempo para sentimentalismo, o futebol não tem tempo para nem comemorar muito a vitória e nem se lamentar muito com a derrota. E quem admite perder não pode estar no futebol. O futebol a gente não pode admitir perder, a gente não pode admitir sequer, às vezes, empatar. E é o meu estilo, é o meu estilo, eu sou sanguíneo, eu sou assim, eu sou calmo no dia a dia, mas quando envolve objetivo, quando envolve responsabilidade profissional, familiar, pessoal, eu levo muito a sério. Então, isso tem sido uma marca minha já, o clube que eu passei, e com certeza será uma marca minha aqui no Remo também. Pode ter certeza disso. Interessante. Daqui a pouco eu vou conversar com o Kira a respeito desses atletas que já se encontram e outros que também estão tendo a tua assinatura final na indicação junto com a diretoria, que podem até vir, mas principalmente pela característica, né Kira, desses atletas que vocês estão tendo todo esse cuidado para 2020. torcedor, ele quer saber, ele quer sentir, né? Já que você falou, eu sou sanguíneo, torcedor do Rio, ele é sanguíneo, só que de forma azul marinho, e você agora mais do que nunca. Tem um estilo de treinamento no dia a dia, Jacques? Como é que é? Muito intenso, você cobra desde o momento que você chega no clube até sair essa intensidade dentro e fora de campo, ou seja, aquele domínio divertiário? Sim, Nelson, a gente estávamos comentando agora, inclusive agora na reunião com a diretoria, que a nossa maneira de trabalhar envolve muito, como se diz no jargão, curto e grosso, né? Sim. Curto e grosso. Quando nós jogávamos, aquele treino de três horas... Você vai falar daqui a pouco onde você passou. Aquele treino de duas horas e meia, três horas, três horas e meia, e já não é mais assim, né? Já não é mais assim. Então, hoje o futebol é muito intenso, é muito rápido, se usa muita força, muita velocidade, e a gente não pode abrir mão disso. Então, na nossa mira, no nosso radar, estão jogadores com essas características, sobretudo. Claro, tem que ter qualidade, né? Para vestir essa camisa, tem que ter qualidade. Então, mas dentro desse padrão, com força e velocidade, que é o que vai exigir a competição, que é o que vai exigir o ano todo, 2020. Você jogou, começou pelo Grêmio de Futebol Porto Alegrense como atleta, depois como profissional ali, no clube, até chegar como técnico, de repente, São José, se eu não me engano, teve uma passagem pelo Esporte Clube do Recife. Falando como é que foi o Rafael Jacques, que hoje tem 44 anos de idade, começou, jogou bola, não é curioso nem orelhudo, jogou bola, jogou bola numa escola que cobra, daí eu percebi que você tem essa possibilidade de como técnico, utilizando o Remo, como essa grande experiência que vai ser na tua vida e você aceitou esse desafio, um grande trampolim para você ser aquilo que você pretende. Mas você teve o pedigree. É, Nelson, a formação como atleta toda no Grêmio, né? Desde a categoria de base, depois profissionalizei, tive a possibilidade de fazer parte daquele grupo bicampeão da América, 95, campeão da Copa do Brasil, 94. Aí passei por Goiás, passei por Esporte Recife, São Paulo, Esporte Recife pude, também, além de ser campeão pernambucano, campeão da Copa Nordeste, né? Tive algumas situações individuais, também, como profissional, como artilheiro do campeonato, e assim por diante, né? Também Guarani de Campinas, Copa de Nova Avelange, e assim, Vila Nova de Goiás, também, e alguns clubes. Seis anos fora do Brasil, também, né? Dois anos de Ásia, Japão e China, e quatro anos de Europa, Portugal, Espanha e Chipre. Tive grandes treinadores, na base do Grêmio, quando eu subi no Grêmio, tive nada mais, nada menos que o Filipe Pau, né? Foi o teu principal espelho como treinador, é ou não? Em alguns quesitos, sim, né? Obviamente. Tipo? A atenção, principalmente, para o detalhe da bola parada, né? Para os detalhes da bola parada, os detalhes dos mínimos do jogo, né? Então, o Filipe Pau é muito, como se diz, muito chato, no bom sentido, né? Detalhista. Na bola parada ofensiva, na bola parada defensiva, é um treinador que quase não toma gols de bola parada, e faz gols de bola parada ofensiva. Então, peguei muito isso com ele. Tive outros grandes treinadores no Brasil, afora, no mundo. Quem me levou para Portugal, nenhum de Liria, foi o próprio Mourinho, né? Veio no Brasil. Mourinho? Interessante, torcedor. Então, trabalhei com ele quase um ano em Portugal, também, assim como o Filipão, meu amigo pessoal hoje. Então, eu tive grandes referências, né? Grandes referências, grandes técnicos, e outros não tão conhecidos que também foram muito bons. Acho que o Mourinho é chato, é? Não, ele é... Tem o jeito dele, né? Tem o jeito dele, hoje eu não estou trabalhando com ele hoje, né? Ganhou bastante dinheiro, bastante título. É um manager, né? Como se fala na Europa, é um manager, né? Já mudou, né? Já mudou, assim, já o patamar já é outro. Mas, naquele tempo, o Veixar adorava ele, né? Então, tive grandes treinadores. Então, um pouco de cada um, dentro daquilo que eu acredito também, como técnico, como equipe. E, assim, a gente vai junto, junto da comissão técnica, das diretorias, das pessoas que a gente confia, que a gente gosta, ouvindo, aprendendo, trocando conhecimento, e assim com outros profissionais. Vir para o Clube do Remo Norte do Brasil, o cara está lá no Rio Grande do Sul. Tomei conhecimento com o Renato Gaúcho, que queria na comissão técnica específica do Grêmio. Tua casa, por sinal. Tomei conhecimento com o Internacional, também queria te utilizar para trabalhar lá, no futebol profissional, quem sabe, da coordenação de base. Tomei conhecimento que o Criciúma te sondou e a própria Chapecoense te sondou. Essas informações são concretas, são reais, daquilo que eu estou trazendo aqui, junto com você? Ah, Nelson, teve... Claro, ao final do ano passado, depois do acesso da Série D para a Série C, eu tive, de fato, cinco convites para sair do clube. Optei pela continuidade naquele ano, no ano passado. E, esse ano, novamente, eu tive, antes da equipe do Remo, eu tive três convites oficiais e tive outras sondagens, né? Sondagem a gente não sabe, né? Se vai ser oficial ou não. Isso é verdade. Então, mas quando, que nem eu falei no início, né, da entrevista, quando surgiu o convite, a possibilidade de vir para o Remo, aí realmente... Bateu? Bateu, balançou. Balançou porque você viu naquele jogo, aqui, o que é o clube do Remo, na arquibancada. Quanto é que você sentiu naquele dia? Naquele dia, eu comentei, até brinquei, né? Até brinquei com os jogadores depois, porque, dependendo do resultado, depois do jogo, janta juntos, né? Sei como é. Até o... Estar ali batendo aquele papo com a diretoria. E, no dia seguinte, comentei com os jogadores, a torcida estava tão linda, que eu quase que pedi para tomar um gol, só para escutar o barulho da torcida, né? Pô, essa foi boa. Uma maneira de brincar com os jogadores. Eu sei como é. Porque os jogadores também sentiram da mesma forma. Sim. Tremeu no modo de falar, no futebol? É, foi... O verdadeiro futebol. O jogador treme, o Jax, o jogador do sente esse impacto na arquibancada? Ou é muito lari-lare que também com a perfumaria no futebol? Ou realmente... Eu acho que alguns jogadores inicialmente se surpreendem. Acho que tremer já não é ninguém mais treme. Eu sei como é. Inicialmente, algum jogador ou outro se surpreendem. Bola pega fogo no pé. mas depois ele vai adaptando, né? Com a situação. E, para mim, na minha concepção, né? Passei por grandes clubes, né? Grêmio, São Paulo, esporte, com grandes torcidas. Aquilo ali, eu voltei a viver aquilo que eu tinha vivido como jogador, né? Aquele... Aquele clima. Claro, nós pegamos lá também, no Campeonato Gaúcho, pegamos várias vezes, Grêmio e Inter, também com 30, 40 mil. Mas é mais frio? A torcida é mais fria do que relacionada à nossa aqui? E aí que vem a sequência, né? A diferença. A diferença. Porque, quando eu cheguei em Porto Alegre, comentei com os meus amigos, meus familiares, que, olha, fazia muito tempo, muito tempo, que eu não presenciava um calor tão grande da torcida. Porque, o que eu vi no Mangueirão ali? Eu vi uma torcida que, ela se junta, as organizadas, se juntam às torcidas, à torcida do normal. Torcida do bilheteria. E, consequentemente, aquele canto, aquele barulho, aquele eco, ele é maior. Porque a torcida que está junto ali, ela acaba cantando junto. Isso foi o que eu percebi ali do estágio, né? Eu sei. Então, quando houve o contato, né? Do, 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 do Remo, para, comigo, aí, realmente, até, estava em meio a uma outra situação, né? Que não veio o caso. Mas, aí, balançou bastante, assim, e, aí, o coração bateu mais forte. Ah, que legal. Está vendo só a licença aqui, Jaques, por retirar, bateu o papo aqui com o nosso executivo, com o Carlos Quila. Quila, isso é interessante escutar isso também. Você que vem para a primeira vez para o Norte do Brasil, mas chegou antes do Rafael Jaques, vim acompanhando também, nesse momento, após você ter saído do seu ex-clube, até acertar com o Clube do Rio. Mas você chegou aqui, se deparou com uma dimensão que é que muitos, de repente, dizem que não conhecem, mas quando enfrentam, elogiam e patam em palma. Então, essa valorização, por tudo que falou o Jaques, e você também, nesse comando, na gestão do futebol, ao lado da diretoria, obriga a qualificar cada vez mais esse atleta que vocês escolheram. Alguns já foram anunciados, outros estão sendo por serem anunciados, outros estão fechando, para poder, o elenco de 28 a 30 com os jogadores da base, a partir do dia 9 agora, dá essa obrigação maior de, peraí, os caras que virem para cá, vão ter que realmente jogar, porque senão o bicho vai pegar, e a cobrança vem na minha costa. Estou errado, Kila? Não, você está certo, a ideia é justamente essa, baseado numa ideia de jogo, jogadores comprometidos com isso, eu acho que isso é fundamental. A gente precisa de atletas que não venham a Belém, simplesmente passear, ou usufruir do seu salário, nós somos jogadores comprometidos com os projetos que o Clube do Rio tem. É como objetivo, que é o acesso, porque a gente imagina esse clube, em subindo para a Série B, daria uma impulsionada muito grande, eu acho que um clube com esse potencial, com esse torcedor, merece estar numa série melhor. E para isso, a gente sabe que esse processo passa pela montagem de grupo, principalmente pelo que eu vou repetir, que é os atletas comprometidos, com a ideia de jogo, com o compromisso tático, a gente vê alguns projetos que tiveram êxito aí no futebol brasileiro, foram aqueles que se focou no objetivo, que se trabalhou dentro de uma ideia constituída pela diretoria, pelas pessoas que estão com o comando do futebol, com a própria comissão técnica, e se foi naquele caminho. Eu acho que a gente tem um caminho, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe que nesse interino nós vamos ter muitas dificuldades, nós vamos ganhar jogos, e vamos ter algum momento que nós vamos ter dificuldade, porque na construção de uma equipe nova, você tem oscilações. Natural. Então, nesse momento é que nós temos que ter tranquilidade, porque a gente sabe que o torcedor quer ganhar, e nem sempre nós vamos ganhar. E esse é o momento que nós temos que ter lucidez, da própria diretoria, como nós, comissão técnica, para que a gente continue no nosso objetivo traçado. Keila, quantos atletas faltam para poder fechar inicialmente esse planejamento de contratações para dar largada no campeonato do Paranácio 2020? Bem, nós temos ainda a necessidade de mais um volante, nós precisamos seguramente dois zagueiros ainda, para completar o grupo, nós estamos somente com dois goleiros, então precisamos mais dois goleiros, nós precisamos, temos um encaminhamento de um atacante de área, precisamos mais um, e precisamos dois atacantes ainda liberados. Seis a sete atletas. Seis a sete atletas, para que cheguem, dificilmente nós vamos conseguir efetivar todas as negociações que nós temos aí encaminhadas, para que eles já estejam aqui na segunda-feira, dia 9, que é quando o grupo se reapresenta. Alguns atletas, possivelmente a gente venha contratar, que estão jogando a Série B, ou terminaram jogando a Série B, precisam também um tempo maior de recuperação. Geralmente o meio de dezembro, né? Não, não, nem tanto. Uma semana a mais, para que ele tenha uma folga de recuperação, é importante também para o atleta ter um descanso, para a gente entrar no ritmo de trabalho dos demais. Licença por gentileza aqui. Jacques, você, Chaves, um atleta que eu cheguei a acompanhar, o torcedor, quem conseguiu acompanhar, interpretou logo o que significa o Chaves, mesmo com 33 anos de idade, o Clube do Reino anunciou oficialmente, não é aquilo, o Chaves, e consultaram você nesse momento, e quando consultaram você, falou, quero que joga no meu time. Explica para a gente, por gentileza, porque o torcedor, em si, ele fica perguntando, mas tem 33 anos de idade, o Jacques, por favor, de intensidade, joga geralmente com uma equipe mais jovem, aí o Chaves tem 33. Eu conheço do Imperatriz, capitão, colocou aqui, foi até o final como titular. Essa é a minha palavra, pesou a tua palavra no final, junto com o Kila, com a bônus da diretoria, para ver a contratação do Chaves? Já respondeu. Já respondi. Foi capitão até o final. Acabou. Acabou até o final. Tem liderança, tem vestiário, tem trabalho, tem futebol, e eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um jogador muito importante em todos os processos desse novo grupo que está sendo montado. Tem que ter uma experiência de aliada garotada? Tem que ter. Nós tivemos aí, da equipe que finalizou a Série C titular, se não me engano... É, você tem o Vinícius, você tem o Fredson, você tem o Mimica, que oscilou esse ano, mas é um jogador que, com certeza, se você colocar como titular, não vai sair por baixo, pelo contrário. Tem condições, pau a pau, de brigar pela titularidade. É Mimica, Fredson, e Jansen. Rafael Jansen, que foi um jogador importantíssimo na temporada, como lateral, faz a linha de defesa ali, aquele é de perfeito na direita. Então, não ficaram muitos, né? Mais o Eduardo, né? É, o Eduardo no meio, aí você tem o Cezinha, que é um atleta que chegou no final da Copa Verde, não foi muito bem, a torcida criticou, mas vai iniciar um processo agora, né? Isso, você tem o Ronael também, que, de alguma forma, chegou a ser titular na Série C, aí na Valância, você começou a reforçar, não é aquilo? Vocês começaram a reforçar, você tem um garoto que foi muito bem na Copa CBF, ele foi campeão da primeira Copa Sub-18, Pingo, chamou a atenção do Atlético Mineiro, inclusive, o Remo singulou por mais quatro anos, não perdeu o atleta, está buscando espaço, o Quilas já viu os atletas da base, são jogadores que têm qualidade e vão ganhar moral contigo, com certeza. Então, tu tens um grupo para começar a temporada, com um desses atletas que estão finalizando as contratações, que, com certeza, chega um clube do Remo diferente do que foi em 2019, com a sua dificuldade, chega agora muito mais arrumado dentro e fora de campo para 2020. sim, sim. E o Charles faz parte disso, porque tem experiência, né? Formado em grande clube, passou por grandes clubes, jogou a competição, né? É um jogador que está acostumado com o calor também, estava lá no Maranhão. Então, tem esse item também, que a gente leva em consideração. Tem uma liderança, conversei com ele por telefone, e assim como os demais também, a gente vem conversando, né? Por telefone também, a possibilidade de... Como esse jogador enxerga a possibilidade de vir trabalhar no Remo com a gente? Esse jogador tem que estar no mínimo, no mínimo, com um pensamento muito próximo daquilo que a gente pensa. É assim que você, o Kira, mantém contato, você assina no final, mantém contato com cada atleta, e você fala isso para ele, quer sentir de primeiro. De acordo com a resposta dele, vem ou não vem, é isso? Exatamente. Tem sentido atleta também. Claro que a gente pode, eventualmente, se equivocar, né? Sim. Mas cada um tem um jeito de ser uma personalidade, mas é levado em consideração, não só nós dois, eu aqui, mas a toda a direção. Ah, a direção, claro, englobar todo mundo, né? Englobar todo mundo, porque as opiniões, a gente, tudo a gente coloca na mesa para discutir o que é o melhor para o clube, né? Em primeiro lugar, o que é o melhor para o clube? Esse é o melhor para o clube? Então vamos em busca deles. Dudu Mandai, não precisa nem falar, né? Torcer para ser o Dudu Mandai de São José aqui no Remo, né? Exatamente. O Dudu, ele trabalha comigo há, ele trabalha comigo exatamente há dois anos e pouco, né? Ele quebrou o braço no meio do gauchão do ano passado, na semifinal do gauchão do ano passado, e ficou toda a Série D fora do ano passado. Mas esse ano, jogou o ano todo, foi titular o ano todo, é um jogador que já conhece a nossa movimentação defensiva, já conhece muito bem a nossa movimentação ofensiva, facilita nesse sentido, né? Porque o jogador já conhece bem. Então, é um jogador que vem também com desejo de crescimento, desejo de crescer, ver como uma grande chance de carreira. Isso é importante, porque o jogador, ele se entrega para isso, né? Ele se entrega. Então, essa é a mentalidade que a gente precisa. você conheceu o Baianão, a gente tem uma estrutura dada a proporção até acima de algumas equipes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, hoje ele está se preparando para chegar no futuro. Ele já vai ter um passo a mais do que era até esse ano, a partir do ano que vem. Então, você vai ver uma situação diferente, fora que jogar no Baianão, quando você sentir o clima que você entrar lá, se você já ficou enlouquecido, emocionado no Mangueirão, que você imagina jogar no Baianão. Quer dizer, ainda vai ter esse ano o Baianão a favor do clima, a favor de vocês. Então, veja as coisas positivas também que cercam o futebol, que não é só dentro de campo, né, Jacques? E isso daí, todos esses detalhes somados, também nos fez brilhar o olho, né? Porque, há poucos anos atrás, o clube não tinha tanto crédito, né? No mercado nacional. Você fala credibilidade. Fale por retileza isso, que o torcedor gosta de saber disso, porque muitas das vezes ele pede certas contratações, mas bateu na porta, porque o cara dizia, não, para lá não vou, não. Lá não paga. Exatamente. Então, há poucos anos atrás, o Remo tinha essa imagem, né? Não tinha esse crédito nacional como tem hoje. E tudo isso que tu mencionaste agora, em termos de infraestrutura, de credibilidade, de próprio salário do atleta, todas essas questões fazem hoje o Remo, como se diz, um gigante que está acordando, que está acordando, que está despertando. Essa imagem que eu tenho, o cenário que eu vejo do Remo hoje é esse. Lá fora também? Também. Você conversando com os atletas, o que você conversa, o próprio Kilo vai falar disso daqui a pouco, por retileza, essa credibilidade, ele está brilhantando e facilitando abrir as portas para vir atletas para o Remo agora? Está melhorando bastante. Está melhorando bastante, porque os atletas se conversam, são amigos, muitos já jogaram em outros clubes, eles se ligam, eles se conversam, porque eles precisam de informação. Quando eles recebem o telefone, o telefone manda a gente, eles vão buscar informação. Claro. Assim como nós vamos buscar informação do jogador, como é que ele é no dia a dia, eles também vão buscar informação nossa, do clube, de modo geral. E isso daí é um fator preponderante. essa reestruturação do clube, que essa diretoria tem, parabéns por estar nesse caminho. Jacques, curto e grosso, que eu sei que você é. Barqueiro joga contigo? Barqueiro? É. O que quer dizer? Galera da noite. Os famosos jogadores dark. Ou tudo na sua medida? Não atrapalhando o trabalho do grupo no dia a dia, o que ele faz lá fora é problema dele. Responsabilidade dele, como qualquer ser humano. Como qualquer ser humano. Lá dentro, pipocou. Só não atrapalhe o nosso trabalho, o trabalho do grupo, que o objetivo final é pelo clube. O que é o mais importante para o clube? É o fim, é como termina, é alcançar o objetivo. Se hoje, ele atrapalhar o trabalho do grupo, que está buscando chegar naquele final, naquele objetivo, ele está fora da nossa mentalidade. É o principal fator também. Escreveu no meu pau, comeu. Você se lembra disso, naquela época. Escreveu no meu pau, comeu. Então, daí também a preocupação em certos atletas para vir para o remo. Exatamente. A gente tem que se cuidar. Aqui é muito calor. Aqui é muito calor. Dá sede. O quê? Imagina a sede aqui. Imagina a sede aqui. Imagina você aí. Será que dá sede? Você já sentiu já, não é? Pô, dá sede. Mesmo quem não bebe, aprende a beber. Com certeza, absoluta. Jesus Maria José, perdoai-me o Senhor, desse modo, dessa maneira. Jackson, um grande abraço, meu irmão. Seja bem-vindo. Sucesso. Obrigado por dar essa motivação cada vez mais ao torcedor, falar a verdade acima de tudo. Você trouxe informações super interessantes ao torcedor do Clube do Rêmio, que com certeza está fazendo a sua interpretação e vai poder ver no dia a dia, a partir do dia 9, com a apresentação oficial. muitas novidades vão acontecendo, conhecendo um pouco mais do Rafael Jackson, e vai também conhecer no dia a dia. Obrigado, boa sorte, meu irmão. Tamo junto, conta com a gente, e deixa a sua mensagem para o torcedor do Clube do Rêmio. Quero dizer ao torcedor que eu estou muito orgulhoso de estar aqui hoje, muito feliz, e dizer ao torcedor que não vai faltar esforço para que a gente faça dessa equipe uma equipe muito competitiva e que brigue até o último minuto por cada resultado. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Que assim seja, assim será. Só concluindo aqui com o gerente de futebol, aliás, o executivo, gestor de futebol, que eu perguntei para ele anteriormente, fiz três. Executivo de futebol, executivo operacional, executivo gestor. Um pouco de cada, né, Kila? Tem que ser. Sucesso, né, Kila? Esse cabelinho branco aí para ficar legal aí, para poder ser uma rapaziada chegar e dar liga aqui com a camisa do Rêmio e você bater palma, né, irmão? É, o desafio é grande, a gente sabe da responsabilidade, que é a gente estar à frente do futebol, de uma torcida que cobra tanto, que exige tanto, né, e que muitas vezes não recebe tanto. É um momento, realmente, o Jacques falou muito bem, você citou bem, a questão de uma reestruturação, uma nova ideia de gestão. Hoje tem pessoas importantes voltando a colaborar com o clube, que em algum momento foi a oposição do clube, hoje está dentro desse processo. que o presidente tem essa responsabilidade e ousadia, digamos assim, de trazer essas pessoas que o Remo é um clube dos remistas, né? Então, eu fico muito feliz de estar vivendo esse momento e a gente, naturalmente, tem que entregar resultado e trazendo os jogadores, como eu disse, comprometidos com aquilo que a gente pensa como modo de jogar, uma equipe competitiva, muitas vezes pode até faltar uma qualidade, mas determinação e vontade não vai faltar para atingir os objetivos. Dado o recado do executivo de futebol, Kilo, obrigado novamente ao grande Rafael Jacques, comandante técnico para a temporada 2020, segunda-feira tem a apresentação oficial do técnico Rafael Jacques. Falou, maioria! Aquele abraço a todos e tamo junto! Somos mais que um time, somos uma grande nação, um só coração. Inspirado por grandes conquistas e grandes vitórias, vamos escrever uma nova história de união e transparência. Chegou a hora, vem com a gente sem um sócio torcedor. Escolha o seu plano, agora tem mais vantagens e descontos. Você ganha, e o Remo ganha também. Seja um novo sócio torcedor. Juntos, faremos um Remo mais forte e transparente.